Fala galera, começando mais um Consciente do Rock aqui pela Rádio Senac, agora 10h28, Fabrício Rinaldi na área e se liga aí que tem muita, eu disse muita coisa boa pra você hoje aqui no programa, beleza? Muitos prêmios, novidades, dicas, informações, cultura e música boníssima, é claro, enfim, tem coisa bagarai, meu irmão. E ó, além disso, se liga aí que tem sorteio pro show do Foo Fighters, a gente vai sortear três, eu disse três ingressos pro show do Foo Fighters, é isso mesmo, então vai ligando 30047000 ou então participa pelas nossas redes sociais, facebook.com barra Consciente do Rock ou então pelo Instagram, arroba Consciente do Rock, beleza? Sem mais delongas, vamos logo para o quadro que é a maior polêmica dessa rádio, vai! Você está ouvindo a Rádio Senac, o rádio começa aqui. Diário da Política Muito bem, o bicho vai pegar e vai pegar mesmo, porque aqui no Diário da Política a gente não deixa nada, eu disse nada passar. Pra você que não conhece ainda o quadro, a gente resume pra você as leis que estão em tramitação no Congresso Nacional e você liga pra gente e diz se aprova ou não e comenta a lei, tá bom? Porque o cidadão tem que participar sim da política, não adianta só apontar dedo pra político não, a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? E cada todo dia a gente lê aqui três leis pra você comentar. Então vamos à primeira lei? Muito bem, lei de número um, pune com a perda do cargo os políticos que não fizerem o repasse correto pra saúde. Lei de número dois, cria o Fundo de Desenvolvimento de Mídia Independente pra apoiar veículos de mídia de pequeno porte, educativos e comunitários. Lei de número três, permite que os carros de passeio de até sete lugares não usem mais placa da frente. Pois é, vamos ligando 3004-7000, já tem alguém na linha, alô? Alô? Quem é? Oi, é a Andréia. Fala Andréia, fala de onde minha querida? Falo de Santana, tudo bom Fabrício? Tudo bem, o que você faz da vida queridona? Eu sou estudante. Muito bem, ideia? Qual lei que você vai querer comentar? Honestamente, placa da frente? Jura? Jura que a gente tá pagando pra essa camada ficar falando da placa da frente do veículo de até sete lugares? Mas me diz uma coisa, Adéia, você não acha que se tirar a placa da frente do carro, você tira, você desburocratiza um pouco o processo de emplacamento do carro e deixa mais barato pro próprio cidadão? Não, eu acho que tem milhões e milhões de carros na rua, eles vão fazer a gente pagar pra tirar essa placa, é isso que eu acho. Muito bem, Adéia, valeu pela sua participação, lembrando que você ganhou um par de ingressos pro show do Foo Fighters, então não sai da linha e fala com a nossa promoção. Tem mais gente aí na linha? Alô? Alô? Quem fala? César. Fala César, fala de onde meu querido? Da Moca. Muito bem, da Moca, o que tu faz da vida campeão? Sou estudante. Ou seja, porcaria nenhuma, é isso? Não, não, tô bem mais assim. Tô brincando, tô brincando, futuro do país tem que estudar mesmo. Que lei que tu vai comentar, amigão? A dois. Lei de número dois, primeiro, aprova ou não aprova a lei? Aprovo. Tá, e o que você acha da lei? Acho que tem que ser bem aprovado, incentivado a essas mídias. Atualmente a gente vive uma hegemonia das mídias e isso automaticamente dá um incentivo pro restante da comunidade que também é comunicador. Tá, mas você não acha que se você abrir pra geral, pra mídias pequenas, o negócio vai virar uma bagunça e às vezes um jornalismo até irresponsável pode acabar sendo feito? Não, eu acho que vai dar liberdade sim, mas pra outras pessoas também entrarem no segmento. Muito bem, Cezinha, valeu pela sua opinião, obrigado. Fica aí na linha, não desliga que você também levou um par de ingressos pra curtir o Full Fighters ao vivo na pista premium. Show nosso, hein? Rádio Rock, show nosso. Valeu, meu irmão. Agora pra dar uma relaxada desse tema pesado, vamos de música Full Fighters The Pretender. Até a próxima. Olá, olá, olá Rádio Senac, 10h33, Guns N' Roses, Night Train, o Rapa, Anjos e Foo Fighters, The Pretender, só coisa boa, hein, meu irmão? Esta é a programação da Rádio Senac Pois é, se liga nessa notícia que saiu na Coreia do Sul A Polícia da Coreia do Sul desdobrou um dispositivo de 50 agentes na periferia de Seul ao encontrar um suposto cadáver que na verdade era uma boneca inflável, informou o jornal local Donga O corpo usava meias nas pernas e estava atado com fitas azuis o que levou a polícia a suspeitar imediatamente de um possível assassinato O agente chegou, se liga nisso, o agente chegou a fazer a comprovação tátil ele tocou na boneca e mesmo assim não percebeu que era uma boneca No entanto, após uma segunda verificação, os policiais se deram conta de que não se tratava de uma mulher mas de uma réplica de borracha fabricada no Japão Eu fico pensando, o que a mulher desse cidadão não está achando? O cara que confunde a boneca inflável com uma mulher de verdade, né? Rádio Senac, 10h35 Esta é a programação da Rádio Senac no estádio do Paquembu, em São Paulo Promoção exclusiva, a Rádio Senac Full Fighters é na Rádio Senac Rádio Senac Sair bem na foto não é pra qualquer um Mas quando estamos falando de um ensaio fotográfico profissional, a história é outra A P4 Propaganda sabe que tem muita gente por aí querendo fazer um grande ensaio e ter fotos pra guardar de recordação, trabalhar ou até mesmo dar de presente pra alguém especial Por isso, a P4 Propaganda preparou essa oferta incrível pra você Se liga aí De 450 por apenas 180 reais você adquire uma super produção na hora de realizar o seu próprio ensaio pessoal Por esse preço, você contrata uma sessão fotográfica com 100 cliques 3 produções de figurino, cabelo e maquiagem feitos por profissionais Ao final, você pode ter o seu ensaio incluído no casting da P4 Propaganda, beleza? Não perca mais tempo e aproveite já essa oferta especial Acesse p4propaganda.com.br e adquira já o seu Ensaio fotográfico é na P4 Propaganda Sua hora de ficar bem na foto Esta é a programação da Rádio Senac Muito bem, começando mais um MMA do Rock Mais Meio Ambiente pra você Aqui a gente dá dicas de sustentabilidade e te ensina como ser mais sustentável no seu dia a dia, beleza? A gente vai falar hoje, na verdade a gente vai ter uma entrevista aqui com o Sullivan Senna Ela que é especialista em alimentação vegana e vegetariana Vamos ouvir o que a Sullivan tem a dizer Então, Sullivan, primeiramente responda pra gente por que a gente não deve comer carne vermelha Oi, Fabrício, tudo bem? Bom, são muitos os motivos pelos quais não devemos ingerir nenhum tipo de carne Entre eles, sofrimento animal Só nos Estados Unidos, meio milhão de animais são mortos a cada hora Muitos deles sangram vivos até morrer O desmatamento A agropecuária aqui no Brasil é a maior causa do desmatamento na Amazônia Fome Sem acres de terra, produz carne suficiente pra 20 pessoas Grãos suficientes pra alimentar 240 pessoas Muito bem, valeu Sullivan Senna Sullivan que é voluntária da SBB, Sociedade Vegetariana Brasileira desde 2008 e coordenadora da Revolução da Colher Entidade que luta por uma alimentação mais saudável e não violenta Valeu Sullivan, o MMA a gente derruba os tabus É por isso que chama MMA do rock Agora vamos de música Pure Jam Given to Fly Você está ouvindo a Rádio Sennaquim O rádio começa aqui Rádio Sennaquim Muito bem, Rádio Sennaquim 10h39 The Doors LA Woman Pure Jam Given to Fly Rádio Sennaquim É isso aí galera, está acabando Infelizmente já está acabando o nosso Consciente do Rock Mas antes de finalizar Eu quero anunciar aqui o ganhador Do par de ingressos pra assistir o show do Foo Fighters Que ganhou pelo Facebook Lembrando, o Facebook da rádio Facebook.com Barra Rádio Sennaquim Ou então o Facebook do programa Facebook.com Barra Consciente do Rock Quem ganhou a Felizarda é Cristina França de São Caetano do Sul Parabéns Cristina Vai curtir ao vivo na pista premium O showzaço do Foo Fighters, beleza? Tem 5 dias úteis pra passar aqui na Rádio Sennaquim Que fica na Voluntários da Pátria 3.200, terceiro andar E retirar seu par de ingressos ali na recepção, beleza? Parabéns queridona Muito bem, agora a gente fica por aqui E na sequência Tem o melhor do coração sertanejo Com o Eric e com o Souza Ok? Não sai daí Que tá muito bom Na Rádio Sennaquim A programação tá bombando Valeu Um beijo Até amanhã Fui!